Um criminoso foi preso pela polícia durante uma saída temporária, bandido que foi condenado por crime perigoso e conseguiu voltar às ruas. Os ouvintes não conseguem entender e claro que isso acaba gerando um sentimento de impunidade muito grande no Brasil. Nós convidamos para o Jornal Gente de Hoje a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi, que é uma especialista nas questões de segurança pública e está aqui para justamente tentar explicar para os nossos ouvintes, para nós, o que a lei brasileira coloca nesses casos e por que esses bandidos voltam à rua com tanta facilidade. Doutora Ivana, bom dia para a senhora. Existe uma explicação para isso? É uma questão de mudar a lei? É uma questão de entender o comportamento de alguns magistrados? Como é que a senhora está acompanhando também o noticiário com tanto bandido que vai e volta para a cadeia? Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente. Pois é, né? O tema é desafiador. E acredito, assim como você, que a sociedade às vezes não entende nada do que está acontecendo. Nós temos um sistema de justiça, Pedro e Cláudio, que cada dia vira uma bola de neve onde acontece um fato aqui, aquilo já vira um projeto de lei, esse projeto de lei não tem uma sistemática e o recorte entre a realidade e entre o sistema de justiça é totalmente desestruturado. Com isso, nós temos condutas que são apenadas com penas muito pequenas. Por exemplo, agora, eu estava acompanhando época de carnaval e nós temos aí as importunações sexuais com a pena de um ano de reclusão. Ou seja, entra em flagrante e já sai na audiência de custódia. Nós temos condutas criminosas, como o furto, por exemplo, que a gente tem assistido também agora, durante os festejos de carnaval, onde a pena também é de um ano. Ou seja, você tem um ordenamento jurídico que quando acontece um crime, ele faz com que a sociedade imagine que a justiça vai endurecer e que o sistema de justiça vai fazer com que aquele indivíduo fique mais tempo preso. Mas você tem, por outro lado, um sistema processual penal que coloca esse mesmo indivíduo no mesmo dia, na rua, nas audiências de custódia. Doutor Ivana, muito bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso programa. É uma honra mesmo recebê-la. Eu queria saber o seguinte. A gente percebe, como a pergunta do Pedro demonstrou e a sua resposta também, uma certa leniência com o crime de uma maneira geral. Não se sabe ao certo se a leniência é apenas a legislação ou se parte da magistratura gosta dessa situação. Porque há muitos magistrados jovens, eles estão sendo quase que, os estudantes de direitos são quase que adestrados nas universidades a adotarem posturas ideológicas na abordagem desses problemas, a questão do direito penal mínimo, etc. E o que a gente vê são situações de reincidência que chegam a ser revoltantes. E eu queria saber da senhora exatamente isso. Até que ponto é apenas uma questão de falha da legislação essa leniência generalizada? Aqui em Brasília, ontem, um sujeito foi preso dentro de um shopping, no banheiro feminino. Enfim, ele foi, duas mulheres chocadas com aquilo tudo, pediram socorro, o cara acabou preso. E elas tiveram que passar pelo incômodo e também para a delegacia de polícia, prestar depoimento, etc. Ele já foi liberado antes mesmo delas. O sujeito foi liberado assinando uma coisa que é uma das sofisticações da impunidade no Brasil, que é um termo de... Circunstanciado. Exatamente. Que é um documento pelo qual o criminoso assume o compromisso de comparecer a audiências caso, eventualmente, venha a ser intimado. E aí eu queria saber da senhora, doutora, de quem é a responsável? Ou as pessoas precisam assumir mais a responsabilidade de proteger a sociedade? Pois é, Cláudio. A culpa nunca é da sociedade, né? A liberdade de viver num país e ter segurança, segurança, saúde e educação são os pilares da democracia. Mas o que nós temos aí é uma legislação em algumas tipificações muito rasas, muito lenientes, que imputam uma conduta criminosa que nós, e a sociedade entende muito grave, com uma pena muito pequena. E nós temos institutos, e isso se coloca como uma modernização do sistema de justiça, que é a despenalização, que é evitar o processo. Como, por exemplo, começou lá nos idos de 85, que é a lei das pequenas causas, os crimes de menor potencial ofensivo, aquele que gera só um TC, que é um termo circunstanciado, e tramita num juiz que tem um procedimento muito mais simples, que são os GCRINs que nós colocamos. E nós temos agora também o acordo de não persecução penal. O que é isso para a sociedade entender? É tudo que existe para evitar o processo, para evitar que o indivíduo seja investigado, processado, julgado e, eventualmente, condenado. Com isso, gera uma leitura de impunidade. E esse é o grande problema. A sociedade acha que vale a pena, que o crime compensa em algumas outras condutas criminosas. Eu, como estudiosa de crime organizado, dá a impressão que compensa mesmo, principalmente lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes. E isso se soma à interpretação da lei. Então, isso é uma liberdade que cada juiz tem. Nós assistimos muito nos tribunais superiores, nos tribunais constitucionais, uma interpretação via de regra muito diferente, por exemplo, que é do TJ de São Paulo, um tribunal considerado um tribunal muito duro. E isso faz com que o entendimento de um juiz mude em relação ao outro. Isso faz parte do sistema de justiça, isso faz parte de um princípio que se denomina juiz natural, sendo que cada juiz pode dar uma interpretação. Mas a gente não pode esquecer, Cláudio, o Pedro sabe bem disso, me conhece há muito tempo, que o juiz não pode fugir da lei. O bom juiz é aquele que só interpreta a lei no caso concreto. Mas todo esse caldo, eu colocaria assim, gera um fator muito importante que é a insegurança jurídica que a sociedade vivencia. A gente que estuda e que tem bastante contato, principalmente com estudantes, percebe isso. Não se sabe mais direito o que é certo e o que é errado. Qual a jurisprudência que se tem que seguir? Então tem tribunais como o nosso aqui de São Paulo, que é considerado um tribunal muito duro, principalmente quando julga tráfico de entorpecentes. Como você tem tribunais com uma leitura, ou colocaria no termo jurídico, uma interpretação mais benevolente, colocamos assim, em relação àquela conduta criminosa. Isso num país continental. 27 estados gigantescos, com uma população desafiadora, coloca o sistema de justiça nessa encruzilhada, onde a sociedade, não raras às vezes, e muitas vezes com razão, fica revoltada. Doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está conosco discutindo questões da segurança pública aqui no Jornal Gente, nessa manhã ao vivo. Não vou nem botar a senhora nessa seara aí, para não te botar numa saia justa, viu, doutora Ivana? Porque não foi nem para isso que nós chamamos. Mas já que nós estamos falando aqui de legislação, temos que lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem a sua responsabilidade também sobre essas mudanças de interpretação da lei, que às vezes fogem ao texto constitucional. Isso, claro, de alguma forma acaba ecoando nas outras esferas de justiça, mas isso é um assunto para a gente tratar outro dia com um especialista em direito constitucional, que não é a tua praia. Eu queria que a senhora tratasse aqui conosco de uma questão que é o roubo e furto de aparelhos celulares. Nós podemos falar que o bandido que furta um aparelho desse aqui, ele cometeu um crime de menor potencial ofensivo? Além do preço do aparelho celular, que é caro, o que nós temos dentro de um celular para causar o estrago na vida da vítima? Aplicativo de banco, rede social, informações preciosas para serem usadas por ramificações dessas quadrilhas que são especializadas aí no cybercrime, em golpes digitais e tudo mais. Nós podemos encarar em 2024 um furto no bloquinho de carnaval de um celular como um crime de menor potencial ofensivo, doutor Ivana? Com certeza não, né, Pedro? Dentro daquele dispositivo eletrônico, literalmente, está a nossa vida, está a nossa agenda, está o nosso trabalho, está os nossos contatos sociais, está a vida do cidadão. E, logicamente, a pena é prevista de um a quatro anos de reclusão, ele tramita num juiz de conhecimento, não é juizado, não é crime de menor potencial ofensivo. Entretanto, eu tenho um outro ponto processual que, com o pacote anticrime, teve muita mudança e a mudança, por incrível que pareça, não era o que nós esperávamos, o projeto foi todo desengonçado, digamos assim, permite o tal do acordo de não perseguição penal, onde a pena vai até quatro anos. Então, o indivíduo furta um telefone ou dois telefones ou até cinco telefones. Nós tivemos uma prisão ontem que uma mulher estava com mais de cem telefones celulares e vai para uma audiência de custódia e, por ser primário, sem antecedentes criminais, por ser mulher e a mulher tem um tratamento muito diferenciado na lei processual, o juiz fica impedido de decretar aquela prisão preventiva e o indivíduo, como você colocou no começo da nossa fala, chega na delegacia de polícia antes que a própria vítima que vai lá buscar o seu dispositivo eletrônico apreendido. São circunstâncias processuais que a gente não consegue entender, porque em que pese ser só um furto, e esse só é logicamente entre aspas, gera um prejuízo absurdo para a vítima, como a gente assiste nos processos, essa é a minha rotina, você conhece muito bem, Pedro. Um prejuízo absurdo, porque nem sempre consegue recuperar no mesmo estado de que foi furtado, danificado, e isso, para aquele indivíduo vítima, causa um prejuízo absurdo, mas, pela lei, é tratada por um crime que permite o acordo de não-persecução penal, por incrível que pareça. Doutora Ivana, tem uma discussão recente aí que tem movimentado aí as... e tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, que tem a ver com essa sensação de impunidade e de tratamento até privilegiado a criminosos, que é o caso das saidinhas ou saidões, dependendo da região aí se utiliza a expressão saidinha ou saidão. Os criminosos têm direito a quatro, eu acho que são quatro ou cinco saídas por ano, são 35 dias fora da cadeia, uma beleza. E a gente está falando de pessoas que foram, estão condenadas ao regime fechado por serem perigosas. Como a gente sabe, no Brasil, enfim, convencionou-se mudanças na legislação, não permite que ninguém condenado, acho que há quatro, quatro anos e meio de prisão, cumpra pena em regime fechado, sempre no regime aberto. Portanto, está lá fechado, está lá no regime fechado, trancafiado, que é de fato perigoso. É essa gente que é beneficiada com saidinha e saidão. E a gente verifica, viu agora no fim do ano, só em São Paulo, 1.500 presos não voltaram para a cadeia depois da saidinha. Uma demonstração de que o sistema é falho, inclusive do ponto de vista da avaliação de quem merece ou não merece confiança do Estado para ganhar a saidinha. É gente que fez opção pelo mundo do crime, né? Uma vez fora da cadeia, para lá não volto mais, e aí retomou. Aqui o secretário de Segurança, Guilherme Derrit, contou no fim do ano que foram presos uma centena de bandidos da saidinha em flagrante. Eles foram presos no momento que estavam cometendo o crime. Só para se ter uma ideia do equívoco que tudo isso representa, essa questão da saidinha. O procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro, do Rio de Janeiro, em entrevista recente aqui para nós, ele disse uma coisa que me surpreendeu, que não existe, nunca foi feito nenhum estudo, nada, nenhuma pesquisa, não há absolutamente nada que justifique ou que dê embasamento a essa fantasia de que a saidinha contribui para a ressocialização do preso. Para mim é chocante isso, né? E aí ficam essas pessoas, não, isso aí é importante para ressocializar e tal. Não há nenhum estudo que indique que causa e consequência entre essas coisas. Eu queria saber da senhora a sua posição sobre a questão da saidinha e o que a senhora acha de tudo isso. Olha, Cláudio, do jeito que está, logicamente não dá para continuar. O que aconteceu com a saidinha, que virou um saidão, é uma desestruturação do que a lei de execução penal sempre propôs. Lá no artigo 122 e 123 da lei das execuções penais, possibilita a saída temporária daquele indivíduo que trabalha, e nós temos centenas de presos que trabalham, aquele indivíduo que precisa sair para visitar um parente que está internado no hospital. São situações pontuais onde a lei permite que o juiz da execução autorize até cinco saídas no ano para fazer essas visitas ou até para estudar ou trabalhar. Essa é a questão. Entretanto, aí dentro daquela colocação que nós falamos no começo, essas interpretações foram mudando, Cláudio, e virou esse monstrengão que se chama saidão, onde, por exemplo, São Paulo permitiu 35 mil presos na rua. Aonde, Cláudio, que a gente pode entender normal, 35 mil indivíduos que foram julgados, processados e condenados pela justiça, e que tem pena a cumprir, via de regra começa no regime fechado. E foram passados lá, cumprindo seus requisitos para o regime semiaberto, podem ir para a rua numa mesma data. Ninguém consegue entender uma situação dessa, até pelo número. Ah, mas Ivana, São Paulo tem 200 mil presos. Mas tem 200 mil presos que foram julgados, processados e condenados e tiveram a responsabilidade criminal reconhecida. Então, esse entendimento é o que causa estranheza. Nós tivemos no país sete estados que não autorizaram a saída temporária, esse saidão. E naqueles estados, tudo continuou da mesma forma. Quer dizer, esse saidão, por interpretação, eu digo por portaria de juiz da execução, isso não está na lei. Foi engendrado com uma leitura de dar ao preso a oportunidade de reintegração da sociedade, entretanto, sem qualquer controle. Hoje você tem tecnologia, por exemplo, tornozeleira eletrônica, onde esses presos que eventualmente têm esse direito de sair, podem ser controlados. Mas 35 mil, como foi no caso de São Paulo, não tem estrutura tecnológica que aguente. Ou seja, o Instituto, ele funciona na forma que está previsto na lei das execuções penais. Agora, essa interpretação, que ao nosso sentir é uma leitura de desencarceramento em massa, logicamente nós temos percebido, principalmente naqueles estados onde foi permitido, São Paulo, Minas Gerais, onde tivemos latrocínio envolvido, parece que não está dando certo. O que tem que fazer é cumprir o Instituto como está previsto na lei. O indivíduo que trabalha, o indivíduo que estuda comprovadamente e de forma controlada até pode começar a sua reintegração à vida em sociedade. Mas saindo do jeito que está sendo efetivado, 1.500 no Estado, 35 mil no nosso Estado e em outros Estados, sem qualquer controle do Estado, gera essa situação de reincidência criminal, onde nós tivemos caso, eu sou relatora de um deles, Pedro, onde o indivíduo saiu num dia e foi preso em flagrante no dia seguinte. Ele não ficou 24 horas na rua. Esse indivíduo, com certeza, não tinha qualquer condição de ir para essa saidona visitar a família, por exemplo. Doutora, só para ilustrar essa questão da saidinha, de saidão, houve aqui em Brasília o saidão de fim de ano e houve também o saidão, sabe de quê? De carnaval. É um deboche, né, doutora? É um deboche. Um mês depois da saidinha de fim de ano, aí lá centenas de presos aqui da Papuda foram liberados. E aí o que é que acontece? A Papuda fica, enfim, a alguns quilômetros do centro da cidade. O que é que eles faziam quando eram liberados a cada saidinha? Eles faziam o arrastão por onde vinham, né? Eles saíam, todos eles vestidos ainda com o uniforme da prisão, eram identificados por isso. E eles já saíam, já no percurso, tanto da ida quanto da volta da prisão, promovendo arrastões, invadindo residências, fazendo assaltos, pintando e bordando. O que é que a autoridade da justiça faz? Alugou ônibus. Então, aconteceu agora, por exemplo, um flagrante em vídeo que mostramos aqui, da saídinha de carnaval aqui de Brasília. certamente a vara de execuções penais, alugou ali um monte de ônibus, sei lá quantos, 10, 15 ônibus, lotou de beneficiados por essa saídinha e os deixou na rodoviária do plano piloto, que fica bem no centro da cidade, né? Portanto, poupando, pelo menos isso serviu, foi a solução para poupar os moradores do percurso entre a Papuda e o centro da cidade de assaltos e arrastões. É exatamente isso que a gente está vendo. E o que é que aconteceu? Um deles foi preso três horas depois, porque tinha um cúmplice esperando. Ele já saiu dali, já promoveu dois assaltos, já roubou, furtou dois carros, um caminhão, um caminhão desses de transporte de mercadorias, atropelou um cidadão e ainda bateu lá com um caminhão numa parede e abandonou lá o carro e ainda invadiu uma residência, sequestrou a família, pintou e pintou e bordou ele e o cúmplice, pintaram e bordaram. E ali em três, quatro horas depois que foram deixados, de que ele foi deixado, esse preso em particular, na rodoviária do plano de piloto, o cara seria preso. E ninguém fala, ninguém discute. Assim, só se apenas fosse esse o único caso, entre centenas de presos que foram colocados na rua, já seria motivo suficiente para cancelar tudo, para rever tudo isso, né? O que fazer? Como é que o cidadão faz? Qual o instrumento que o cidadão, o homem e a mulher de bem, que paga os seus impostos, que trabalha, que se comporta, né? Porque essa gente também tem isso, né? Ah, eles ganham saídinha porque têm bom comportamento. Ora, todos temos a obrigação do bom comportamento, né? Sobretudo eles. Isso não é para ser premiado. Isso é uma questão de obrigação cidadã, né? E como é que nós fazemos, doutora, para nos protegermos disso? Pois é, Cláudio. O que a gente precisa é trabalhar junto aos parlamentares e melhorar essa lei. O que a gente teve, e eu já falei isso aqui algumas vezes, Pedro, é que nós tivemos uma grande chance de já ter mudado isso no pacote anticrime. O projeto do pacote anticrime proibia a saída temporária para todos aqueles que tivessem sido processados, julgados e condenados, envolvidos em crime hediondo. Esse projeto, ele foi totalmente sendo desestruturado e sobrou. A único impedimento para a saída temporária, o crime hediondo, entretanto, com evento morte. Então, o latrocínio consumado, o homicídio consumado, o estupro seguido de morte, só esses crimes que hoje são impeditivos de que um preso, um reeducando, consiga usufruir a saída temporária. Na nossa leitura, logicamente que esse preso, como você falou, Cláudio, não tinha nenhuma condição psicossocial de ser colocado nessa saída temporária. Aliás, o projeto de lei que está em discussão no Senado e que deve entrar logo depois do Carnaval, ele exige muitas circunstâncias, não só para a progressão de regime, como para a saída temporária e o exame criminológico. Para nós, os mais antigos, que vivenciamos uma outra lei de execução penal, o exame criminológico sempre foi obrigatório. Depois, com uma mudança legislativa, porque o sistema prisional do país não conseguia fazer com rapidez esses exames criminológicos, ele se tornou hoje facultativo. Então, hoje, o juiz não é obrigado a exigir um exame criminológico para a eventual progressão de regime e até mesmo para a saída temporária. Claro que os crimes mais graves, a maioria dos juízes exige isso. Mas, no caso concreto, como você colocou, talvez com o exame criminal, o exame psicológico, ficaria logicamente claro que esse indivíduo não tinha qualquer condição de sair para uma saída temporária. O que a gente precisa, Cláudio, é mudar a lei. Ao nosso sentir, colocar requisitos mais duros, mais objetivos do que deixar muito para esse lado subjetivo, fazendo com que essas saídas temporárias para aquele preso que quer estudar, para aquele preso que quer trabalhar, seja melhor efetivada, com maior controle do sistema de justiça. E assim, de alguma forma, nós conseguimos recuperar esse indivíduo que um dia vai sair, isso está na lei, nós não temos prisão perpétua, mas também evitar que um criminoso, nesse nível, com essa periculosidade toda que você descreveu, oferece desse, entre aspas, benefício que a legislação impõe. É isso aí. Infelizmente, doutor Ivana, ainda nenhuma autoridade do Brasil conseguiu capitanear esse sentimento que, por exemplo, nós estamos vendo lá em El Salvador, né? Gostem ou não, o presidente lá foi reeleito com uma maioria absoluta dos votantes porque ele reformulou a questão da política criminal, né? E a população não está pedindo lá A, B ou C, não. A população está querendo seguir, olha, nós sofremos um problema sério de segurança pública, o problema foi resolvido e nós vamos aplaudir essa gestão que modificou o cenário de um país, né? Aqui no Brasil, se ninguém tem essa convicção, pelo menos não aproveitou essa onda, desse clamor que nós sentimos nas pesquisas quando o assunto segurança pública é invocado. Infelizmente, ainda estamos aguardando essa oportunidade. Doutor Ivana, foi um prazer tê-la conosco nessa manhã, hein? Grande abraço, bom fim de carnaval e até uma próxima. Eu é que agradeço, obrigado, Claudio, obrigado, Pedro, e até a próxima e bom carnaval para todos. Muito obrigado, doutora.